Bom dia a todos, a todas e a todes. Sejam todos bem-vindos aqui a esse espaço, que é o Centro Cultural Banco do Nordeste. E aí a gente hoje está com uma parceria junto com a UFC, o IFCE, o PPG Arts, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes no IFCE. E a gente vai ter uma roda de conversa, uma coisa bem tranquila, uma coisa bem... papear mesmo, sentar, tem um cafezinho aqui, se quiser tomar, eu posso servir também, se for o caso. E a gente tem como tema nessa roda de conversas, que é o Brincar Me Faz Lembrar, Memória, Brincadeira e Brincante. E dentro dessa roda, a gente tem aqui como convidados, convidada a doutora, professora, pesquisadora Edneia Tucci, temos o mestre Marcos, do reisado Nossa Senhora da Saúde, mestra Kátia Juliana, também do reisado Nossa Senhora da Saúde, e o professor, doutor, pesquisador Francis Wilke. E passo a bola agora para a nossa mediadora, que é a... posso chamar de Tucci, não é? Pode, claro que pode. Fique à vontade. Pronto. E aí a gente vai ter essa conversa, uma conversa mais voltada para essa coisa da memória, da lembrança, do brincar, esse brincar que, de certa forma, nos move a construir um mundo imaginário que, na maioria das vezes, parte mais dessa coisa da lembrança mesmo. E aí é com você, Tucci. Muito bem, bom dia. Bom dia para todos nós e todas nós. Tem uma coisa que a gente caminha e vai aprendendo. Tem coisas que a gente aprende com a gente mesmo, tem coisas que a gente vai aprendendo nos livros. De lá e de cá, fica um pensamento que é assim, quando a gente lembra das coisas da vida, a gente nunca lembra só. A gente sempre lembra com o outro, lembra acompanhado. Não é isso? E muito do que a gente vai fazendo na vida começa lá na nossa infância. E a gente vai trazendo isso e colocando em outros lugares, vai misturando a coisa com a outra. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse lugar. Do que a gente brincava nas infâncias, nas nossas infâncias, dos nossos jogos, das nossas brincadeiras na rua, com os nossos amigos, o que a gente aprontava também. E aí a gente vai fazer só uma rodada antes para a gente começar a brincadeira, da nossa apresentação, uma apresentação muito rápida. Eu acho que o Ed até já indiciou essa apresentação, mas eu acho legal a gente ter uma falinha. Quem somos nós? E aí como proposta para a gente dar uma aquecida, a gente vai passar um vídeo bem rápido para a gente trazer essa atmosfera para cá, para a nossa brincadeira, para começar a nossa conversa. Tudo bem? Então vou começar aqui essa brincadeira. Eu sou a professora Tute, do IFCE, como o Ed já apresentou. E estou aqui nessa posição de mediadora, mas a gente está construindo esse caminho e esse lugar hoje juntos, não é? Para a gente lembrar e falar das nossas vivências, do que a gente faz na cultura e na vida, na arte, juntos. Mestre Marcos, pode se apresentar. Meu nome é Marcos Souza. Estou apenas com 64 anos, consegui passar o Covid, graças a Deus. Estive muito mal, mas Deus me deu essa outra oportunidade para dar continuidade ao trabalho na comunidade. Muito bom. E a mestra Kátia Juliana? Eu me chamo Kátia Juliana, mas mais conhecida como Mestra Kátia Juliana. Além de mestre, eu sou cantora também. E estou há 30 anos junto com meus pais aí, nesse trabalho social na comunidade da Vajota, e há 18 anos sendo mestre de reisado, reisado na sala da saúde. Para mim, eu sou muito feliz e maravilhada por isso. Bom, eu sou Francis, sou um goiano que está morando aqui no Ceará há alguns anos, sou professor de teatro. Estou super feliz de poder aprender com vocês hoje, conhecer vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Sei que vou sair daqui mais rico hoje, depois de ouvir vocês. Muito bem, vamos para o vídeo, para a gente trazer um pouco dessa atmosfera para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu menino, dormindo aí? Rapaz, o bicho só faz dormir, rapaz, dá vontade de acordar, pra ver se ele tá respirando mesmo, deixa eu ver, rapaz, o bicho tá, é o que? Apareceu, ah, não me fala uma coisa dessa não, quero ver um bicho desse aparecer aqui, pois tá, eu vou me esconder aqui, se ele aparecer me avise, tá, vou me esconder aqui, tô aqui, se aparecer avisa, não esquece não, hein, tô bem aqui, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pagajal! rapaz cadê o bicho rapaz vem aqui esse bicho agora deixa ele aparecer agora que eu pego mas vocês tem que me chamar pode chamar vou ficar escondido aqui quando ele aparecer me chama, não esquece não tô aqui pode chamar alto tô escondido ei, cadê cadê, cadê o bicho rapaz quem foi que me viu embaixo dele aí pode não rapaz pode me ver embaixo dele não se não perde a graça rapaz eu não falei que não existia não existe não rapaz é só um boneco tá vendo é o jaraguá sou eu que me escondo aqui embaixo dele pra ficar assustando vocês assustei muita gente vai não é pra assustar não é só pra brincar a música dele é assim olhe chegou, chegou, já chegou meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar chegou, chegou já chegou meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar cumprimenta cumprimenta, cumprimenta essa moçada jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar cumprimenta, cumprimenta essa moçada jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar catapioi, catapioi, catapioi meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar catapioi, catapioi, catapioi meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar chegou, chegou já chegou meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar chegou, chegou já chegou meu jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vai viar então o jaraguá eu lembro mestre Marcos que quando eu era criança a primeira lembrança que eu tenho do jaraguá era eu tive um medo danado assim imenso e vendo esse vídeo eu fiquei pensando assim depois já quando eu tive essa experiência de estar brincando sou muito experiente não viu foi uma pequena eu olhava para o jaraguá e ainda tinha medo então a gente pensar na infância como é que foi na infância de vocês como é que era brincar como é que era como é que foi se dando essa entrada na brincadeira do reisado eu vi que vocês trouxeram fotos para a gente começar a falar um pouquinho dessa infância a gente pode começar por aí falando dessas fotos vamos falar então aí tem do Ed que também trouxe a brincadeira era essa a gente começar a partir dos nossos guardados e Tute essa coisa da foto da memória tem essa foto que o mestre e a mestre Kátia me deram se deram e aí essa foto vocês puderem falar um pouquinho sobre ela que é exatamente o que a Tute estava falando agora essa foto que é essa aqui não é mestre? essa aqui foi a construção do reisado nosso saldo da saúde na comunidade pode eu vou começar desde o princípio fique à vontade fique à vontade eu falei para o Ed que eu eu não tenho comigo foto foto assim quando eu era pequeno eu era pequenininho não tem problema só tem uma foto eu velho mesmo quem foi que disse isso? mas tem história mas vai contando aí quando era menino vai me dando um caos com o outro dá certo a minha família a minha mãe era era artista sem ser conhecida ela tocava violão ela cantava e meu pai ele tinha um time de futebol sabe? ele tinha um time de futebol que se chamava na época Rio Nilo o nome do time não é distante era o Rio Nilo isso já era aqui em Fortaleza? Fortaleza qual era o bairro? era Piedade Piedade parece ser aquela comunidade da Piedade tá certo então nós da Piedade nós fomos morar no São João do Tauap aqui em Fortaleza com idade de 5 anos mas eu assim falando de mim eu sempre tive assim aquele veio a ver artística né já pro lado da minha mãe meu pai não era artista cantava as músicas dele quando estava tomava umas bebidinhas mas eu cantava na escola me escolhia cantava aquelas músicas antigas sonhei que era um dia um trovador o pessoal batia pau os meninos achavam bom eles achavam bom porque não era chamado para não ir o escolhido era eu ele dizia vai tu vai tu botava na frente então eu participei de um circo na escolha assim de para fazer apresentação né apresentações no circo no circo o senhor lembra o nome do circo isso já foi na comunidade na Aerolândia igual cigano se mudava demais estou percebendo isso eu lembro o ano mais ou menos que época foi essa aí me folha até a memória eu tinha 5 anos de idade tá certo então eu fui participar dessa escolha no circo eu passei sabe mas tinha que ir embora com o circo eu era muito família que ainda era criança né aí eu não fui fui escolhido né em um dos tais lá cantei essa dita música né sonhei o dia um trovador e acharam muito bonito né eu enfri umas palhaçadas lá né que eu em casa fazia palhaçadas para os meus irmãos sabe meus irmãos mais velhos só voltava a morrer de dia eu não sei porquê né eram quantos irmãos dez porque morreu um bocado né dez né morreu muito a minha mãe é danada né trabalhadora né ave maria se fosse tudo vivo então daí nós fomos nós fomos criados assim ó nós participamos da comunidade mas era dentro de casa hoje em dia eu até admiro né muitos filhos né não aproveitar assim o o que os pais falam né passar assim a o moral o respeito essas coisas assim sabe acho que tem que falar isso né mas nós era o seguinte meu pai saia para trabalhar que ele trabalhava nos correios aqui e saia quatro horas da manhã mas ele disse assim ó não quero nenhum no meio da rua aí nós aprendemos essa cultura dentro de casa dentro de casa nós jogávamos de bila dentro de casa bila soltava pião ai não ia para a rua não brincava de furo não dentro de casa era dentro de casa aí foi um dia o meu irmão que já falecido nós estávamos na janela vendo os meninos brincar a gente participava falava assim da janela para o meio da rua né não podia ir para a rua né porque o pai não deixava eu acho que ele tinha medo assim né da que na época não era muito bom não tinha essa violência toda né então o meu irmão disse assim tu não tem coragem de pular a janela e brincar não lá fora mesmo olha aí foi assim eu tenho aí você sabe aquele calçãozinho de algodãozinho que tem um bolsinho né sim a minha irmã fazia né para nós vestir o bolsinho da bila sim botar a bila aí eu peguei tem umas bilas e fui eu jogava bem olha aí viu pulei a janela abri o portão e estava jogando você me acredita eu perdi o horário meu pai chegava quatro horas ele apontava na bicicleta vindo do trabalho né não entregava a carta rapaz quando eu levantei a cabeça lá se vê na bicicleta bem devagarinho quando ele me viu aí foi que ele almoçou a bicicleta eu podendo correr para dentro de casa eu corri foi para cima dele foi né eu já sabia que ele ia me cobrar né porque realmente eu errei foi o único corretivo que eu levei mas eu não fiquei com mágo nem raiva dele que foi um aprendizado para mim tá entendendo eu passei por ele na bicicleta rapaz as bilas caindo e eu chorando já estava chorando eu arrudei o quarteirão todinho e ia na bicicleta bem devagarinho porque ele sabia que eu ia para casa né quando eu arrudei o quarteirão e me buraquei no portão me soquei embaixo de uma mesa nessa hora eu já perdi a noção do tempo né que eu sabia que eu ia ele ia me dar um corretivo né ele encostou a bicicleta tirou um cinturão que a fivela fivela dos coelhos era uma fivela assim cromada sabe e o e o cinturão era daqueles desse material aqui que era parecia ser uma lona né rapaz ele mandou isso assim pode sair embaixo da mesa parece que ele tinha e me visse lá no meio da rua vai lá para o quintal não tinha um quintal não sabe era só um como fosse assim um espaçozinho na nossa casa que era alugada e tira o calção olha o calção já tinha caído na carreira né aí eu fui para lá rapaz sem brincadeira nenhuma eu nunca você já viu um gato querendo sair de dentro de uma caixa onde aquele cinturão batia rapaz sem brincadeira nenhuma mas o pior não foi isso o pior foi que ele mandou tomar banho depois da AP né mas eu nunca fiquei chateado com ele mas depois disso graças a Deus ele foi ficando mais porque meu pai nunca foi ignorante com a gente né ele tinha o moral dele se por exemplo chegasse se você chegasse para conversar com ele na época um tal assunto em dia com ele e minha mãe ele só fazia olhar para nós os filhos nós já sabíamos todo mundo lá para a cozinha aí ele dizia fulano de tal traga uma água era só uma olhada né só o olhar só o moral era só o olhar né hoje em dia se você falar com o filho assim infelizmente ele taca o dedo no olho do seu olho meu Deus para embaçar a sua vista né e por falar em olhar olha gente é sobre essas fotos a gente trouxe também para né para ajudar aqui na nossa conversa as fotos a sua onde começou né isso aí pronto aqui essa aqui essa aqui foi o seguinte nós é eu morava na na aerolândia né brincando quadrilha junina eu brinquei maracatu por isso que a Juliana minha filha aqui ela tem essa via artística né e a minha esposa também nós somos uma família né meus netos já participaram desse regado então na construção desse regado aqui eu tinha saído para fazer um favor uma senhora nós tínhamos a quadrilha junina né nós fazíamos festivais né isso aqui eu contei quando era pequeno né agora eu vou contar como nós já estávamos morando aqui na Vajota né aqui no Mucuripe foram três estudantes da UFC professores aí quando eu vinha desse trabalho que eu tinha ajudado um cidadão lá aí disseram assim rapaz entrou três anos na tua casa aí foi assim vixe Maria tomara que não seja a polícia não não deu nada a polícia né aí quando chegaram os três estudantes professores né foram com o intuito de da construção de três rezados em três comunidades um no Porto da Drago no Castelo Encantado e deram essa proposta para mim seu Marco é o SESC a UFC quer montar um reisado nessas comunidades o senhor aceita como a gente já tinha um material humano que graças a Deus quando nós começamos com esse trabalho no Mucuripe foi bem aceito sabe a comunidade toda participa hoje é porque estava difícil porque a rua tem muitos carros tudo aqui foi no Espaço Cultural Arriego essa foto que vocês estão vendo aí foi no Espaço Cultural Arriego o dono era o seu Vanderlei que tudo lá era cultura né então ele cedeu o espaço para o SESC ele tinha um restaurante né que é chamado lá o espaço é chamado era da tradição do lugar chamado Mamuaba do interior né interior então ele cedeu ele dava o lanche para os meninos né e o mestre lá o mestre Paulo disse que era com 30 30 brincantes esse reisado aqui aí eu disse não se não for todo eu não quero não se não for eu ia deixar de fazer a quadrilha para fazer o reisado eu não conhecia esse reisado tá entendendo eu conhecia esse reisado de violão da época né que a gente quando nós quando era pequeno a gente ficava esperando né que as pessoas fossem lá com o violão tirar as prendas né tirar os reis né passava na casa a mãe da gente banhava a gente vestia direitinho a gente se deitava fazendo tava dormindo pra poder eu conhecia esse reisado não conhecia o reisado de Congo né sim esse reisado que nós somos hoje então ele aceitou então reisado desculpa reisado Nossa Senhora da Saúde e reisado de Congo é aí eles eles tiveram a formação em Juazeiro Cordão do Caruá então eles fizeram esse projeto através do SESC através da universidade pra trazer aqui pra Fortaleza que na realidade já existiam muitos reisados adormecidos aí sem condições de brincar já existiam os caretas já existiam os bois mas não tinha condições dos brincantes se vestirem apropriados né você sabe que nessas réplicas já existia o Papangu né Papangu né que saíram do Carnaval né os bichos que a gente tinha medo quando era criança né isso como o velho do saco né o velho do saco rapaz se você teimar o velho do saco vem de pegar né né aí eu considero também tinha o homem do carro preto vocês lembram do homem do carro preto eu considero o velho do saco o velho do saco como o Mateus sabe né porque porque existe existem diferenças de Mateus mas é o mesmo Mateus por exemplo em Juazeiro existe o Mateus que é caldo social paletó com a furinga roxo pintado de preto né ele anda com o saco para tirar as prendas né sim aí eu considero assim porque eu já disse para o Edio que a diversidade de Mateus mas é o mesmo Mateus esse Mateus que apresentou aqui quando veio a música do Jaraguá sim ele interage o Mateus ele interage interage né interage com todos os bichos com a burrinha com o Jaraguá com o boi com o velho o velho que já tem 500 anos que se chama Zé Fulô que ele representa o seu seu Nunga né seu Nunga nunca casou doido para casar não casa porque não arranjou namorada é o Zé Fulô né eu quando estou brincando com ele eu digo que ele tem eu vou chamar meu avô que tem 500 anos né doido para casar e ele é gaiato viu ele é gaiato no Pérez de Paulo ele quer dar no Mateus porque o Mateus diz a pessoa do sério né então aí teve os ensaios o Mestre Paulo Henrique Leitão disse olha com um ano vocês saem então está bom demais nós ficamos ensaiando um ano você acredita quando deu um ano certo nós temos uma foto lá tirada no espaço cultural e égua vai sair uma noite na comunidade ia ser perto do Natal em 2003 começou a ser construído a Nossa Senhora da Saúde mas antes eu fui chamado em Alagoas para brincar de Mateus eu nunca imaginava depois de de uma idade me tornar um palhaço né que era o meu sonho né meu sonho quando era novo fazia graça para todo mundo rir né então foi uma conclusão do que eu do que eu imaginava ser né então eu recebi uma cafurinha que eu tenho guardada eu levei uma roupa improvisada que eu disse o Ed que eu ia trazer para mostrar mas não consegui achá-la né tá tão guardada que eu nem conseguia achá-la eu mesmo então o Reisado Nossa Senhora da Saúde quando deu um ano saiu na comunidade num cortejo e foi bem aceito sabe quer dizer que era foi a primeira vez que o senhor saiu de Mateus até então em Alagoas em Alagoas o Reisado Nossa Senhora da Saúde saiu na comunidade depois de um ano formado recebeu o convite lá é porque o cordão do Caruá ele é são filhos do dos irmãos em Juazeiro que nós fizemos pesquisas através de como era a dança como eram os cânticos como é que os bichos se apresentavam né e nós introduzimos essa dança no Reisado você está vendo aqui na foto que os meninos estão ensaiando né dançando né o papo como é que é né então aí foi demos continuidade porque nós o Reisado que as pessoas conhecem só saem no dia 6 né é dia 6 dia 6 nós fizemos uma apresentação na reitoria e lá nós fazíamos um cortejo com o cordão do Caruá o Reisado Nossa Senhora da Saúde e os outros Reisados começaram a a reavivar essa cultura tão maravilhosa né porque eu digo eu eu sei não me levar mal não porque eu tive o Covid eu fiquei meio esquecido o seu nome é Tuti pode chamar Tuti Tuti né é Tuti Frutti né Tuti Frutti Tuti Frutti é assim ó pode ser aí nós íamos dançar lá nós fazemos no dia 5 na comunidade o cortejo que se chama cortejo quando está andando né nosso Reisado é criança adolescente e velho como eu como mais velho sou eu né eu nunca encontrei a minha esposa velho e criança né que a gente é eu sempre tive esse espírito sabe esse espírito assim de criança sabe eu acho que é por isso que eu me tornei um palhaço né que a minha esposa dizia assim rapaz tu não para de fazer careta graça essas coisas assim quando eu estou em casa eu só faço uma tela de rir sabe mas você não gasta para ficar gostando mais de mim né não tem mais de mim né porque não é mestre por falar nisso assim para a gente né também ampliar aqui um pouco a nossa conversa é de você coloca as fotos a gente trouxe umas fotos para também se enxerir deu para definir aí a foto deu mas a gente volta para cá eu queria me ver só uma pergunta porque o mestre falou né que brincava muito dentro de casa né não podia sair e aí eu fiquei aqui pensando em algum momento o mestre lembra se o senhor meio que construía algum tipo de brinquedo alguma coisa se o mestre usava alguma coisa de dentro de casa mesmo para poder construir o seu brinquedo mesmo e ali brincar entendeu era assim como nós era muito nossos pais não queriam que nós brincassem não era questão de de não ter amizade com os meninos não entendeu é porque ele tinha o moral dele e a gente tinha que respeitar né então assim nós fazíamos nosso carinho de carne de lata você ouviu falar carne de lata eu construí os caminhãozinhos nós brincavamos dentro né eu dentro de casa eu e meus irmãos né as meninas já brincavam com boneca né mas nós não tinha diferença assim de brincar de boneca não nós éramos uma família sabe como agora o rei está na sala da saúde quando nós saímos para se apresentar todo mundo é artista eu digo para eles assim rapaz quando terminar a apresentação vamos cair na realidade que ninguém é nada eu não sou mais Mateus você não é mais o rei porque você pode pegar e sair dele e dizer que é o rei e o rei de que né nem que fica na real aí nós fazíamos os piões nós fazíamos o cabo dos piões para brincar pião furachão vocês conhecem o furachão né você ouviu falar furacão furachão ah o furachão do pião sim não o furachão é um ferro você fazia uma ponta aí você fazia um riscava um peixe ah eu sei de triângulo quando era bom quando a areia estava molhada né que jogava e ficava isso mesmo tinha um peixe não era assim aí você jogava se você errasse o ferro caísse aí passava para outra pessoa passava para o outro até comia aquele peixe todinho sabe aí quem chegasse na cabeça ele era o campeão sabe o mais ruim era o olho que nós botava uma casca de laranja uma casca de banana dentro da areia enterrada aí você tinha que dar com muita força para o furachão entrar isso furachão entrar o ferro entrar e pegar a casca da banana você tirava você era o campeão sabe e outras brincadeiras né que era que as minhas inventavam que fazia aquela feira que chama chicote queimado uma coisa lá né chicote queimado até comidas as minhas inventavam tal do guisado guisado que era vamos falar claro eu brincava de guisado as canelinhas pegavam é como era isso da tripa da galinha não é do meu tempo não isso aí o nosso guisado você vê como é as coisas eu esqueci seu nome de novo tute de tute frute tute olha as mães pegavam o frango né aí cortavam todinho aí quando era na hora de jogar aquela tripa fora as minhas pegavam limpavam aquela tripa enfiavam olha como é a mesma coisa né enfiavam aquela tripa um palito viravam os aversos limpavam todinho escaldavam cortavam ela sabe ali que ela está balançando na cabeça aí escaldavam aí torrava fazia aquela farofa era gostoso mas gostou por causa dos temperos aí hoje em dia hoje em dia as pessoas vou comer tripa de galinha vou comer sulicu de galinha o chamado o tradicional pé de galinha o pé de galinha do bom mas hoje em dia vai no supermercado para ver está tudo lá nas bandejas para vender esse guisado era muito rico porque o meu que eu brincava era com folhinha de planta e areia fazia de conta a gente não não dava para as bonecas a gente brincava com areia também até os pais diziam as mães diziam raixinha cheia de de terra de pereba de germe de micó essas coisas né era essas coisas era frieira frieira mas eu tive muito foi era também mestre aí as mães da gente Edio ia no ia na casa daquela senhora que fumava cachimbo né pegava o sarro botava lá agia rapaz mas matava né era para matar você viu o que é a cultura né porque eu digo sabe Edio que o povo o povo sem cultura é o povo sem identidade né então essa nossa identidade já vem de muitos anos atrás né quer dizer eu a minha mãe passou para mim já recebeu do meu avô que eu não o conheci conheci o pai do meu pai né que é falecido meu pai também é falecido mas o o a traição vem de família né aí já estão passando para a Juliana e esse legado enquanto eu puder tiver vindo já disse para o Edio se eu puder levar para as pessoas dar para as pessoas esse legado que uma vez eu fui entrevistado não só pelo Edio entendeu mas por outras pessoas que vieram também de fora Rio de Janeiro fazendo pesquisa sobre o o Reisado sobre o sobre o Mateus sobre o a Mestre Juliana é se eu chegasse a faltar se eu teria um substituto nós temos ninguém é insubstituível né eu acho do meu ponto de vista né e nós temos esse 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 caminhar para preparar as pessoas né tá entendendo porque foi difícil para nós montarmos o Reisado na Saúde não foi de maneira nenhuma nós tínhamos material humano nós recebemos tudo de graça do Sesc da UFC da UFC os professores do Sesc toda essa parada aqui essas roupas que é caríssima né sim tá entendendo até chegar ao ponto de nós caminharmos com nossos próprios pés que isso foi dito pelo Mestre Paulo Henrique Leitão olha vai chegar ao ponto e isso aconteceu né do Sesc me chamar e dizer que não podia mais apoiar o trabalho e nós continuámos mas a pessoa que fez isso o presidente do Sesc ele não sabia não estava rapaz desse assunto entendeu é tanto que ele quando voltou agora para o Sesc de novo ele perguntou por nós se o trabalho ainda continuava então o Paulo Henrique disse que ficou de nos convidar para nós voltarmos de novo sabe porque nós não nos apresentamos só no dia 6 nós é o ano todinho só não no carnaval no carnaval nós não nos apresentamos porque o reisado eu digo assim tem muita gente que tem imaginação do reisado é assim o nós contamos anunciamos a história de Jesus Cristo o nascimento de Jesus Natalino e também onde nós vamos nós apresentamos o nascimento de Jesus está entendendo e é uma festa para as crianças sabe porque essas crianças também tem história e nessa história das crianças a Juliana já estava a Juliana ela como é que foi Juliana fala um pouquinho para a gente da sua infância de como é que tudo começou como é que você entra nessa brincadeira desde pequena eu sempre fui junto com meus pais nos projetos sociais da comunidade eu já participei de pastoria já cantei maracatu afoxé na Domingos Olímpicos sempre participei e para eu entrar no reisado eu também recebi o convite do mestre Paulo Leitão já que eu já cantava em bandas então para eu ser a mestra porque a mestra conduz o reisado ela que canta as peças a primeira voz e os brincantes repete então fui convidada por ele e eu aceitei esse desafio não conhecia reisado aí eu comecei a viajar acordando caroaga junto com meus pais para outros estados comecei a me apresentar com eles comecei a aprender profundamente mais sobre o reisado e eu sou muito feliz de poder estar à frente do reisado uma mestra mulher porque a gente vê muito mestre mas pouca mestra aqui em Fortaleza só tem eu a mestra Fátima e eu acho que é a Kátia se eu não me engano que é do Nossa Senhora das Dores somos em três mas manter essas crianças dentro de um projeto porque hoje é muito difícil manter esse jovem dentro de um grupo cultural porque o mundo oferece muitas coisas e manter essas crianças junto com a gente é um pouco complicado mas graças a Deus que essas crianças já vêm de um trabalho social que a gente já tem que era quadrilha para chorar da criança porque meus pais já tinham trabalho junto com os pais e nós já estamos na terceira geração do reisado e eu criança eu gostava muito de brincar eu brincava de tudo eu brincava de futebol eu brincava de bila eu brincava de pipa eu adorava andar de cavalo sair de manhã só chegar de noite adorava subir numa árvore e aprontar em cima de uma árvore então acho que a minha ver artística vem do meu pai vem da minha avó eu também tenho do lado da minha mãe algumas pessoas também que gostam de cantar tem um primo também que é artista então vem isso tudo de pequeno eu sempre gostei mesmo de estar dentro da cultura popular e eu quero estar por muitos anos se um dia meu pai faltar se Deus quiser vai custar muito eu vou estar aqui para continuar essa história do reisado está perdido agora olha aí está vendo coisa boa tem assim alguém que já está dando essa continuidade é muito bom a gente trouxe umas fotos também para falar dessa brincadeira viu mestre foi vamos falar um pouquinho também dessas fotos para a gente é para a gente mangar como a gente diz em Bom Cearinha em Seis para a gente se mangar só para concluir sim quando um dos brincantes por exemplo nós temos um menino brincante que hoje em dia está mais evoluído que tem filhos você acredita que é assim que ele já está nos braços ajudando a dançar com por exemplo você tem essa foto aqui né sim esse daí sabe quem é sabe quem é esse aí não não aquele rapaz ali ó já está brincando é esse aqui olha aí ó vamos começar por aí ei Francis conta aí para nós essa foto com esse vestido rosa porque disse que a minha mãe lá em Goiás achou que ela estava grávida de uma menina e aí passou lá o tempo todo fazendo o bendito desse vestido de crochê aí minha mãe ficou falou nossa a mulher vai ficar muito chateada não tem uma foto com o vestido que deu trabalho para fazer aí me vestiu a roupinha rosa de crochê e tirou uma foto para dar para a vizinha muito bom e aquela outra ali Francis ali já estava um pouquinho maior mas eu sempre fui meio tímido né então meio escondida ali atrás da samambaia mas tímido observador sim sim importante pode passar outra pode pode passar olha aí mestre essa aqui ó mestre é o Hélio pronto sou eu tem vários aqui são alguns momentos né da minha infância a única que eu consigo recordar mesmo é essa que eu estou com os meus avós minha avó avó Maria e o vô Oscar foi o aniversário de cinco anos essas outras aí foram momentos que ontem eu até estava falando para a mãe essa bicicleta eu não perguntei ela disse que era bicicleta do meu pai essa fotinho aqui todo arrumadinho no centro ela disse que tinha ganhado uma sessão de fotos tinha que vir aqui para Fortaleza né e ganhava aquele poxa a foto grande né e aquela ali todo mijado olha xixi viu Ed é parecido com a bicicleta do meu pai que ele correu atrás de mim e aí o Francis falando dessa memória aí em relação a roupa há uma coisa muito parecida também comigo a minha mãe ela não sabia se ela tem uma menina ou menino então a maioria das roupas era tudo rosa tudo rosa e no aniversário ela colocou olha ali não sei se dá para ver mas tem um unicórnio olha os cavalinhos aí ela colocou o rambo e lá atrás uma banda de garotas eu acho uma coisa assim é meio subliminar não sei e aí falando dessa já conversei um pouco com o mestre com o Francis e até a Tute aqui é quando a gente recorda dessa memória do brincar né eu fui assim o mestre compartilhando esse momento como era dentro da sua casa eu venho de uma família também assim meus pais são são simples mesmo né e a gente tinha as nossas dificuldades e muitos dos brinquedos que eu tinha boa parte deles eu também gostava de construir a gente aproveitava muito tem dentro da minha própria pesquisa um dos objetos é a quenga a gente usava a quenga eu usava a quenga para poder fazer aquele espécie de cavalinho ah também eu fazia até lembra o som lembra um pouco fazer o pocotó fazer o pocotó era ótimo eu não sei se ou não sei se o mestre também já fez mas sabe aqui você usar a folha da carnaúba para fazer o cavalinho o talo da carnaúba isso o marro como dano e também nós fazíamos também que era o cavalo e é muito bom é uma memória que a gente precisa sempre estar recordando não deixar porque eu acho que quando a gente recorda isso a gente meio que o mestre falou quando a gente não tem cultura a gente perde a nossa identidade e aí eu acho também que essa coisa de relembrar constantemente o que nós fomos quando criança a gente começa a perceber que a gente precisa reviver e reativar essa coisa da inocência no sentido de perceber que as coisas podem melhorar que as coisas são boas também que dá para que de uma coisa ruim a gente pode também fazer uma brincadeira né mais ou menos isso você está falando em passar o seu saber para outras pessoas né por exemplo eu sei fazer na época natalina eu faço uma lapinha viva de madeira de boneco feito de árvores que tem lá nesse interior que eu tenho uma casa lá então eu pego e faço a lapinha viva o Jesus Maria José os os rei magos aí as pessoas pedem né quando para levar para casa eu deixo levar eu faço o pilão pilão antigo sabe o pilão né faço o pilão do do coqueiro da carnaúba eu faço eu aprendi que eu tinha um tio que ele fazia artesanato sabe não fez curso não aprendi eu desenho também tudo eu aprendi assim eu mesmo entendeu mestre eu estava aqui lembrando desculpa a mestre Kátia Juliana falando sobre pipa eu não sei se a mestra ou o mestre ou alguém aqui eu fazia as vezes a minha pipa sabe como eu pegava uma folha de caderno recortava assim tipo num círculo aí fazia uns furinhos e colocava aquele aquele pauzinho da do coqueiro falei de coqueiro né isso e eu acabei de lembrar agora como é bom quando a gente para para conversar sobre o que a gente fazia quando criança eu adorava quadrilha adorava tanto que lá na casa quando eu eu lembro acho que eu tinha uns oito anos ou sete eu decorava a sala toda Tucci com bandeirola de quadrilha era tudo de jornal ou revista e eu brincava sozinho praticamente mas a casa toda 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 eu decorava a parte da sala e a coisa do natal também mas falando eu lembrei que lá em casa eu tinha esse ritual de todo ano eu fazer a árvore de natal mas era partindo de um galho de alguma árvore e aí eu decorando com o que tinha com o que era possível eu trouxe eu trouxe a minha foto mas a minha foto é um desafio eu deixei na minha bolsa enquanto pega que eu queria que vocês assim é super atual a foto que eu trouxe da minha infância e a gente vai conversando aqui enquanto ela traz e depois eu mostro tá certo? aí eu fiquei curioso mestre Marques para te perguntar se você fosse ter que explicar para alguém né? que não conhece assim o que é um brincante como é que o senhor explicaria? é meio difícil né? mas eu acho interessante é porque já parte do do ser humano da pessoa participar do reisado sabe? quando ele ele nos vê apresentando ele vem perguntar a Juliana se como é que faz para entrar aí a gente já vê o interesse dessa parte da pessoa né? o lado da Chica eu estive conversando com o Ed que tem um menino que ele brinca desde pequeno ele e a irmã dele a irmã dele já é mãe de família né? e ele agora que ficou maior de idade e eu acho interessantíssimo essa parte artística dele aliás ele não fala muito direito ele fala explicado mas não fala muito direito entendeu? a voz dele é bem distorcida mas ele é um artista que se eu tivesse condições eu colocaria aquele menino para ser assim no para participar de um curso uma coisa assim porque é um teatro ele é artista mesmo ali é de natal você conhece a pessoa quando a pessoa é para ser artista você pode se esconder você pode fazer o que você fizer por exemplo eu tinha vontade de ser palhaço né? eu já nasci um palhaço preparava só só faltou teve a preparação que eu não tive né? mas tive essa oportunidade e eu ganhei conhecimento de participar do Matheus né? até veio uma menina lá do do Cariri aí um historiador trouxe lá em casa para me mostrar ela né? aqui o seu marco aqui é mestre Matheus aí você assim virgem rapaz mas você é muito novo mas por que você está me achando não por que lá do Cariri estão tudo só o bagaço estão todos acabando mas estão levando a tradição né? estão passando né? porque lá eles têm um interesse muito grande assim de passar a cultura para as pessoas sabe? lá os mestres dos reisados antigos eles são muito acessíveis a conversar como é que surgiu como é que como é que a pessoa faz para entrar se as pessoas tiverem a característica todinha já está dentro entendeu? porque para brincar o reisado não é preciso você saber dançar porque o reisado ele é um teatro ele é uma cultura ele é dança ele é ele é amor ele é tudo que você precisa ter no seu coração mexe aproveitando o que o Francis falou o que é que é preciso para para um brincante ou alguém que tem interesse ser o Matheus fazer o Matheus o que é que a pessoa precisa ter tem idade interessante eu lhe responderei e respondi o rapaz aqui que a gente nós eu eu não eu não tive uma preparação porque eu eu não tenho eu não tenho muito estudo aí como eu eu lhe trouxe esse essa caixa aqui eu sou um um tesouro vivo da cultura porque agora eu passei vinte dias internado com o Covid né entendeu? a minha filha me acompanhou no hospital então Deus me me trouxe de novo a vida para me passar essa cultura assim porque não há necessidade de você você tem que aprender só a levar essa cultura adiante você não precisa saber dançar você não precisa saber falar tá entendendo? você acompanha o reizado e você aprende como eu né acompanha o cordão do caroá eu lá me imaginava tute né aí acertou tá vendo? eu não imaginava que o mestre Paulo ia me dar uma coroa uma cafulinga e uma oportunidade de eu mostrar o que eu tentava ser tinha vontade de ser um palhaço né não é esse palhaço de circo né é um palhaço do Mateus né porque o Mateus ele é tudo dentro do reizado o Mateus ele é caixeiro viajante ele é ele faz propaganda do reizado faz propaganda como é o reizado né então tudo e tudo isso eu aprendi através da caminhada sabe viu Ed através da caminhada né é sua segurança eu se cair uma coisa na apresentação eu tenho que estar lá para poder apanhar o brincante ele não pode se abaixar para poder pegar se cair um sapato eu tenho que ir lá e ficar dançando com o brincante de calçar ele na hora entendeu se ele sentir sede eu tenho que levar a água para lá tudo certo que tem as mães que vão nos acompanham viu graças a Deus que nós estamos nos 18 anos de caminhada foram para trás mas nunca assim nós fomos desassistidos não sabe e nós assim eu vou dizer logo agora nós agradecemos por essa oportunidade para falar para os outros mestres para as outras pessoas que dê continuidade a essa cultura sabe porque nós tivemos esse aliás ainda não passou né porque nós temos que se precaver aí e tomar muito cuidado viu né muito cuidado e assim essa só desculpa concluir aqui o que ele falou o que ele perguntou é assim a pessoa já nasce com aquele dom o resto é a pessoa que faz entendeu muito bom é vejo que a gente tem esses símbolos né aqui várias peças o senhor pode falar acho que Juliana também Kátia Juliana pode falar um pouquinho também desses o que que significam esses elementos né dentro do reisado aqui o povo falou que vai só por mim né são meio gaiatas né mesmo bem aqui é uma cafuringa cafuringa acho que todo mundo sabe que a cafuringa ela é um carro né não tem um nome um carro chamado cafuringa o senhor pode falar aqui é uma cafuringa aqui tem uma lamparina aqui tem um relógio aqui tem um uma medalha de Nossa Senhora aqui tem uma quartinha aqui tem uns adereços ó cachimbo certo não é porque o o Matheus fume cachimbo não é porque é tudo adereço isso tudo é tudo é da antiguidade né você sabe que aqueles reis gostavam de usar adereço coroa de ouro é aqueles colados de ouro pulseira de ouro tudo né quer dizer tudo enfeitado flores tudo né e o Matheus eu vou falar de mim depois a Juliana fala dela aqui o Matheus ele era um rei eu tenho ele como um rei e na época da luta dos mouros contra os cristãos o reinado dele foi invadido o reino dele e ele foi feito escravo pra morrer né ele muito sabido eu contei essa história eu contei até pro Ed ele muito vivo se fez de palhaço e o rei gostou das palhaçadas dele né ele muito sabido eu não vou morrer não eu vou então ele se fez de palhaço e o rei já aceitou e ele ficou feito um coringa um alecrim que tem vários nomes né tem vários nomes ele deu continuidade a isso e hoje se tornou um palhaço de reisado né isso eu conto porque eu tenho ele como assim mas tem outras pessoas que contam diferente né contam diferente porque o reisado ele saiu do maracatu pra quem não sabe você fala maracatu né você já ouviu falar né então o reisado ele se apartou do maracatu porque o reisado conta a época natalina não conta o carnaval porque o carnaval é uma festa pagã né todo mundo sabe disso né isso e o reisado ele é ele é o católico e o não ele é o católico ele é o bem dizer o ateu e o católico né porque ele conta a história de Jesus né e também o o Mateus ele é como fosse aquele rei rei mago preto negro que foi visitar Jesus o Mateus é tanto que quando o herói disse assim olha quando você souber onde está o menino você vai me contar que eu quero prestar reverência ao menino né aí ele muito vivo ele quer matar Jesus olha vamos para o outro canto aí foram para o outro canto foram para o outro canto tirando o rei se fazendo de pobre tirando prendas não passaram nem perto de herói né aí foi pronto entendeu o Mateus é isso aqui é a cafuriga aqui é a hidromedalha do Mateus uma delas até deu uma roupa né um vestimento é que não não consegui não tem problema não aí eu estou só dizendo aqui é uma delas é a minha esposa que confecciona né se o mestre quiser ficar em pé só para mostrar aqui o bisaco pesa viu aqui então o Mateus usa aqui ele usou bota se quiser bota eu tenho lá em casa tem duas botas aqui é uma roupa natalina né aí tem o Mateus que veste também paletó caça social botas certo já tem mestre falecido lá no Juazeiro é de vocês aqui que ele trazia ele usava paletó mestre Miguel ele já é falecido então aqui é a minha hidromedalha de trabalho né de apresentação entendeu e nós somos assim artistas artistas de rua porque às vezes nós somos convidados aí rapaz mas você vai dançar na praça por onde tal não tem problema nós levamos uma roupa quando chega lá aí bota as capas que as meninas mostram aí aí fecha assim aí faz um você levou nós lá pro o camarim ali se troca ali porque nós somos família não tem esse negócio de 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 tá olhando os outros nem tá olhando lá não nós somos nós somos você apronta entendeu e você arruma isso aqui é o aqui é onde bota o dinheiro se você estiver quando nós sair que é que bota o dinheiro né quando tá tirando o rei tá se apresentando que tem a luta de brincadeira de espada tem o tem o Jaraguá tem a burrinha na apresentação a Juliana faz isso aí e aqui esse Matheus aí ele tá carata né esse Matheus aqui maravilhoso hein ele tá carata aí né esse aí quando o Ed me falou quem foi que fez quando o Ed nos convidou sou eu que faço todos esses 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 entremeios também eu faço sabe nós temos a Ema também temos o bode o bode tô doido pra terminar ele porque eu achei ele engraçadíssimo o bode sabe não tinha aquele bode oiô em Fortaleza né inclusive o mestre falou que o senhor criou alguns entremeios que não tem outros reisados né tem não eu criei o capitão né capitão ele brinca num barquinho é tanto essa peça que eu tô bem de gerir pra Juliana falar um pouco que eu gosto de falar pode falar eu gosto de ouvir esse esse capitão ele existe mas não com o barquinho aí eu fiz o barco e botei uma criança pra brincar nesse barco é quando a Juliana que é a mestre assim rapaz eu vou chamar aquele aquele rapaz aquele o capitão aí eu disse assim vixe como é que ele vai chegar rapaz aqui ele vem pelo mar aí ele demora um pouquinho pronto o pneu furou dentro da água como é que ele vai trocar o pneu como é que o cara vai trocar o pneu de um barco que não existe né a gente imagina a gente faz como você tá dizendo aí entendeu vem na gente a gente manda pras pessoas a gente vai interagir com o público pra que o público goste e gosta mesmo sabe que quando ele entra ele dança ele dança no meio das pessoas faz reverência o público né tudinho o menino é tanto que quando eu digo assim olha quando nós fomos nos apresentar vamos passar um monte de perfume que é pra pessoa quando quiser bater foto mas tá bem cheiroso né porque a gente dança a gente soa né ajuda né importante a gente se apresenta uma hora e meia nós chegamos a se apresentar duas horas já e nós já chegamos a se apresentar quatro vezes num dia quatro vezes sabe por causa disso nós nos apresentamos no Rio Mar duas vezes e fomos nos apresentar na paróquia São Pedro São Paulo num bairro aí e de lá nós tínhamos que sair pra outro canto e dançar na comunidade só que na comunidade quando nós chegamos os meninos não quiseram mais dançar porque já estavam cansados também são crianças né a gente tem que entender né mas eles realizam o sonho deles né e a Juliana eu tô do tempo na sede e tô perguntando são uma que não tem mais apresentação não eles mesmos sabe estão sentindo falta né você falou sobre criança eu uma vez fui fazer uma live a pessoa me convidou minha Juliana aí eu levei dois brincantes pequenos você vê como é criança né eu tava sentado na mesa a Juliana tava lá preparando as coisas aí foi ele chegou e disse assim eu Marco muito obrigado por você ter me chamado ele é pequeno sabe ele aqui é o capitão do é rapaz por quê rapaz eu tô com tanto problema financeiro ele me tirou do sério que eu comecei a ir rapaz tu veio pra cá pra ganhar dinheiro porque eu tô devendo muito seu Marco olha deixa o tamanho assim pois é mas tem gente velhinho sabe ele deixa o tamanho assim aí eu fiquei assim a gente quando é criança tem cada coisa que acontece eu achei interessante ele falar aquilo porque eles são eram 24 horas bem dizer lá em casa se eles não fossem deixar em casa eu vou mandar se eles estavam lá conversando com a gente porque nós instruímos muito o respeito com os pais ajudar dentro de casa obedecer a obediência né porque eu digo pra eles olha se você fizer o que sua mãe mandar direitinho com certeza ela não vai ela não vai empatar você indicar o rezado não tudo bem e a Juliana como é que era uma coisa que né mestre Marques falou dos entremeios né como é essa história dos entremeios você como mestre que vai conduzindo né esse esse cortejo sim é isso mesmo através das peças né de acordo com a apresentação a gente vai chamando cada entremeio no qual o Matheus brinca com com eles né junto com o público que tem o Jaraguá tem a Burrinha tem o Boi tem a Ema são vários né e tem outros que foram criados pelo meu pai pra poder que outros reisados não tem né e fora os entremeios nós temos os brincantes né cada um com sua coisa que tem os embaixadores que são as duas pontas né atrás deles vem os guerreiros atrás dos guerreiros vem os tocadores e no meio no miolo vem rei rainha princesa líria a mestra contra a mestra né e o Matheus na frente circulando o reisado porque o Matheus na segurança também na hora que nós estamos se apressando chega alguém um bebo quer aí ele vai tira né e eu sou a mestra do reisado a qual conduz o reisado as cantorias né a que comanda todo o reisado minha roupa meu traje é esse daqui junto igual dos guerreiros né onde vai o saiote né o marujo que é essa blusa o peitoral com seu cinto a capa né que sempre a corte da gente que é o miolo que é onde está a corte a capa como as roupas são mais atraentes para chamar mais atração do público né mais brilhante mas aí usamos a espada né uma espada também que é feita pelo meu pai junto com os meninos também ah o senhor faz também a espada danada demais né tem que aprender né usamos a coroa né essa minha coroa eu não posso como meu pai já falou que estava só a gente eu não posso entrar na igreja né com ela conta essa história para a gente é interessante ele gosta de contar essa história é curtinha né é tudo que a respeito das coroas eu corto é junto com os meninos o brincante né a gente eu preparo a coroa e eles enfeitam né o que ele quiser botar é brocha é agulha é o que quiser botar é a dele é brinco quebrado é pulseira anel você está vendo aqui né tudo aqui e essa pedaria se tornou muito caríssima essas pedarias era cheia de espelho nossos adereços eram com espelho só que trouxe muito caro como como nós perdemos parceria com o SESC chegou o tempo né então nós tivemos que caminhar com os próprios pés aí nós nós fazemos doações pedimos doações de pulseira né o que tiver quebrado a pessoa não doar né que vai direto para os adereços das coroas né aí em cima que é Tucum que essa coroa aqui eu fiz uma coroa para o meu neto que era o rei fiz de veludo ela ficou tão bonita ela era preta sabe porque o meu neto o Edio viu a foto dele ele desde pequeno que ele brinca conosco ele agora completou 21 anos desde 3 anos né completou 20 anos 21 né vai completar agora ele está na Bahia dos meus dois netos que brincavam né está com o meu filho lá graças a Deus também então ele nós fomos brincar na na reitoria e um um senhor do museu o Teo Brandão que ele comandava lá ele ficou interessado a coro era dessa cor dessa bolsa aqui mas era bonita mesmo viu ele chegou para mim e disse vou aquele senhor ali quer comprar essa coroa para botar lá no museu aí eu olhei para ele e disse assim é rapaz venda pode vender mas por quanto ele disse assim não você que sabe você dando o dinheiro dando para nós comprar um papelão e fazer outra coroa para você está bom demais não aí foi esse rapaz levou para o museu Teo Brandão lá em Maceió entendeu e aí essa coroa romana aí eu aprendi assim eu vou passar o que eu aprendi a coroa romana ela não pode entrar na igreja porque é um afronto a a a a Jesus Cristo né a Juliana ela entra na igreja ela entra na igreja sem a coroa o reisado passa todinho na igreja naquele corredor né que tem na igreja nas igrejas tem né eu posso entrar com essa cafurinha eu posso entrar os brincantes podem entrar com a cafurinha com a espada tudo mas ela não pode entrar com essa coroa porque é dito que foram os soldados romanos que mataram Jesus né crucificaram né por isso que é um afronto né ela deixa para receber a coroa lá quando nós saímos da igreja que faz o cortejo aí ela bota na cabeça e a gente se apresenta é só isso não é coisa demais mas é uma coisa que nós temos que respeitar né Juliana eu fiquei curioso para saber um pouquinho quando você olha para a sua caminhada olha para trás como que se aprende a ser um brincante de reisado já que você viveu isso na pele né eu não digo aprender eu digo viver e vivenciar né o dia a dia é como a gente fala quando aquela pergunta que você fez a pessoa querer ser Mateus né a gente não ensina a vivência né diária é o que aconteceu comigo a vivência de viajar com o cordão do caroá a vivência dentro de casa com meu pai né vivência de ir para UFC se apresentar com o cordão ir para Juazeiro do Norte e aprender com a Mestra Margarida né ver eles dançando e tudo então são vivências né que acontecem e hoje eu sou muito feliz por ter essa vivência no dia a dia porque meu pai é palhaço 24 horas não é só quando está vestido né isso é a verdade agora a gente tem a minha raiva também né então assim para mim eu não aprendi eu vivenciei para mim eu sempre digo isso né eu vivenciei e isso me fez estar aqui hoje 18 anos sendo Mestra do Reisado na Célula da Saúde e eu quero levar por muitos e muitos anos ainda essa cultura entendeu e qual você falou que você canta que você puxa tem alguma estrofa que para você seja o símbolo de um reisado tem você pode fazer reisado é bom reisado foi minha infância ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei reisado é bom reisado foi minha infância ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei chegou a ver eu hoje vou recordando e a velhice deslanchando o que a mocidade fez chegou a ver eu hoje vou recordando e a velhice as deslanchando o que a mocidade fez lindo não é agora a gente pensar isso na rua não é com todo o cortejo é uma emoção que não é não tem não tem palavra para descrever a força que isso cria que isso gera não é Juliana sim é um momento principalmente quando a gente sai na na comunidade da gente é uma emoção porque saber que a sua comunidade onde você tem esse projeto ela está ali acompanhando em tudo aceitação geral a gente sai todo ano dia 5 na comunidade o pessoal já fica esperando em frente a casa os meninos querem que passe cada um na sua casa aquela animação sim saímos na pandemia e a gente falou para ninguém nos acompanhar que ficasse em frente a casa que a gente ia passar mas mesmo assim teve um que nos acompanhar porque eles têm um amor ao nosso reizado e a gente agradece também aos pais que nos acompanham as pessoas que podem nos ajudar porque hoje a gente se mantém por conta própria é difícil manter um grupo desse é difícil isso não é brincadeira é tanto que alguns estão desistindo tantos grupos já desistiram e a gente está aqui se mantendo firme e forte nós fazemos bingo quando a gente vai se apresentar o Matheus passa o pandeiro e aquele dinheiro do pandeiro a gente tira para alguma coisa e nada não então assim todo o dinheiro que entra numa apresentação é dividido entre os brincantes alguns não precisam e dá para quem precisa mais e não é a gente que está à frente desse dinheiro existem alguns brincantes que quando o Matheus chega com a bolsa com o dinheiro entrega para eles vão separar moedas para ver quanto deu quantos brincantes foram e dividem tudo isso porque eles também precisam acho que um pouco que cada um recebe é uma ajuda para dentro de casa como esse menino falou que está cheio de dívida pois é em casa aí fala olha chegou aqui o meu quem é que se lembra o nome disso aqui é o binóculo a gente chamava binóculo era binóculo o nome certo é monóculo não interessa mas a gente chamava binóculo é assim que a gente conheceu então esta pessoa que vocês vão ver vocês vão adivinhar quem é tome mestre para essa experiência os outros meninos já viram isso aqui não é do não é do nosso não é do nosso tempo dá para ver olha aí quem é essa menina mestre é ela aqui eu isso aqui você está com calçãozinho de crochê também quando eu vi aí eu me levei da minha roupa que a minha mãe eu estava até sempre a minha esposa rapaz eu só tenho uma foto criança aliás são duas eu disse para o Hélio é uma vestida de Santo Antônio São Francisco porque eu tive sarampo quase morro rapaz eu passei escapei morreu a rumo de vez eu já tive cinco infartos ah palhaço danado rapaz eu não sei o que é isso não eu bato e volto aí eu tenho essa foto que aliás que é a minha mãe e tem uma foto vestida que antigamente você sabe disso que o pai da gente mandava a gente para o barbeiro o barbeiro da época aquele velho ele botava a mão na cabeça passava uma navalha rapando assim ficava aquela cuia na cabeça e a minha mãe mandava fazer a roupa chamada a roupa carcarava era demais era eu e meu irmão nós não era gêmeos não viu mas mas nós tínhamos vestido aquela roupa para bater essa foto e até para ir para uma missa uma coisa assim com sapato de plástico você conheceu aquele sapato de plástico marrom conheci sabe aí eu só tinha raiva porque quando nós começamos a ir para ir para a igreja ou ir assistir televisão pública na época sabe porque as crianças sentavam para ir até na praça a prefeitura botava uma televisão e nós ficávamos sentados numa pedra de calçamento para assistir que nós tínhamos televisão em casa até a idade de 12 anos meu pai não tinha acompanhado televisão aí rapaz aí o pessoal vinha aqueles meninos acho que era por isso que meu pai não deixava nós sair por causa disso sabe aí o menino vinha a gente com a cabeça rapada dava aquele selo eu não sei como arrancava pessoas da gente rapaz nós corria para casa porque o único recurso que nós tínhamos que ninguém ia brigar que nem com certeza nós íamos apanhar aí nós íamos para casa chorando nós íamos para casa aí o que foi isso aí não o que é o menino negócio de um selo acabei de chegar com uns cinco dedos assim marcado na cabeça ai nós ficávamos olhando lá para o espaço onde botava a televisão se nós íamos ou não que nós não queríamos apanhada de novo aí pronto a história era essa muito bem muito bem tem alguma pergunta será que a gente pode brincar um pouquinho agora? de risado? é será que pode ser? é possível? eu fiz uma peça que a gente não chama música é peça essa peça não foi para ofender ninguém ela é dentro do contexto da vida sabe eu vou cantar ela aqui você não lê a mão não viu ela canta assim eu atirei foi na galhada laranjeira atirei mas não avistei o ninho meu Deus do céu é como diz o ditado antemão acompanhado é melhor andar sozinho me acredite nesse arrependimento nesse momento o coração chega para o lar ainda bem que o ninho estava vazio antes de atirar na pedra do sabiá pois sa voar muito bem muito bem não é para ofender ninguém não é melhor a gente andar sozinho que é bom acompanhado né às vezes é muitas vezes acompanha a gente porque é bem errado mas graças a Deus estou com 64 anos só vou ficando indo bem apareceu o Edio apareceu a Tute apareceu o... e vocês que estão aí do outro lado das câmaras que estão nos assistindo é um prazer muito grande assim a gente agradece eu agradeço pessoalmente que eu sou como eu disse para o Edio já vou fazer uma coisa aqui com vocês aqui eu sou um tesouro vivo e agradeço muito a Deus por isso por estar passando essa cultura para essas crianças que estão nascendo aí porque a gente só vê agora as crianças com aquele o celular no... como é? o fone no ouvido e o celular na mão menino menino vem almoçar e o menino nem escuta né? mas aí é onde vem Tute o interesse como ele perguntou aqui do brincante porque graças a Deus os meninos não faltam lá em casa as mesmas meninas os adultos que já estão adultos já estão trabalhando tudo eles vão lá em casa um dia ali eu tive uma surpresa que tem dois gêmeos né? e tem outros que já estão trabalhando estão formados graças a Deus sabe? porque nós temos interação com as escolas ele cede o material humano e nós fazemos a apresentação dentro da escola uma troca de favores né? de saber né? experiência né? experiência né? quando tem uma apresentação só não em prova né? quando tem prova né? mas se mesmo a diretora ainda libera ainda para o aluno fazer a prova mas nós fazemos reunião né? reuniões com eles e a gente diz ó nós não vamos se tiver apresentação no dia de prova nós não vamos mais tirar vocês porque não é interessante né? agora que não é né? um negócio difícil né? Juliana você quer falar? sim eu quero eu queria só deixar um recado para quem quiser conhecer o nosso trabalho ou quiser participar junto conosco dessa brincadeira tão bonita que é o Reisado de Congo é só entrar lá no nosso Instagram Reisado Saúde ou no Facebook Reisado Saúde você será bem-vindo ou então ligar para o número 085-988-13-3446 você é bem-vindo e nos perguntaram uma vez se a gente aceitava qualquer pessoa brincar se a gente tinha preconceito de alguma coisa a gente não tem preconceito de nada certo? é deixar bem claro que o nosso Reisado aceita qualquer pessoa não importa sua opção sexual não importa sua cor sua religião nada viu? sejam todos bem-vindos quem quiser brincar conosco conhecer a nossa sede que fica ali na Rua do Amaro 387 ali na Vajota no Grande Mucuri pode nos conhecer só ligar marcar nós vamos estar lá esperando vocês sempre estão as portas estão abertas lá para poder receber você que quer conhecer nosso trabalho muito bem o que eu pergunto para a Juliana Juliana você falou no começo da nossa conversa que essa coisa da mulher está à frente como Mestre do Reisado como é que foi isso na sua trajetória o que você tem percebido como é que as outras mulheres da comunidade percebem isso de ver essa mulher à frente como é que é isso para você? para mim eu me sinto orgulhosa de mim mesmo de poder levar essa cultura como mulher porque quando a gente vai para Juazeiro é pouquíssimo tem mais mestre e aqui principalmente para falar a verdade aqui eu acho que são quatro Reisados só tinha o da gente aí depois foi Nossa Senhora das Dores depois foi Nossa Senhora de Fátima depois eu acho que é Nossa Senhora Aparecida eu me sinto muito orgulhosa de levar essa cultura na minha comunidade todos me respeitam não tenho o que falar não só como Mestre mas como minha profissão que é cantora também sou artista de rua sou feliz gosto muito da cultura popular não só do Reisado mas de quadrilha junina de afoxé de maracatu sempre estou ali envolvida e eu gosto muito de música eu gosto muito de dançar gosto muito de atuar e quando a gente veste essa nossa roupa aqui a gente não é mais uma pessoa normal entendeu? é doida a gente se transforma e a gente se sente especial por ver a pessoa ali lhe respeitando estar ali juntinho com você vendo o seu trabalho gostando do que você faz de levar essa cultura que é tão bonita e eu espero que nossa comunidade junto com aquelas crianças leve por muitos e muitos anos essa tradição que é tão bonita muito bem opa chegou aqui o Matheus chegou meu Deus segura está chegando não é? como eu disse nós somos artista de rua nós nos arrumamos todo canto a gente chega nós não temos camarim não é? a gente vai assim mesmo não é? então aqui vou representar o pai da Matheus vou ligar aqui para o nosso presidente pensei se ele me atende mas não tem não está ocupado a gente vai cantar uma peça não é Matheus? vou cantar uma peça a gente quiser ficar em pé para dançar um pouquinho bora bora um pouquinho ficar em pé um pouquinho para aliviar a coluna e o Ed e o o Francis tem até uma peça da França cortaram cabeça do rei da França vixe Maria não vou cantar essa não pelo amor de Deus vamos embora levantar um pouquinho vocês podem vir também é pode vir vem para cá dois pifes que tocam no reisado aqui é um pif feito de artesanal de cano de cano que a pessoa quer quer comprar um pif aí é caro então eu vou dar para o Ed sortear com um de vocês quem tiver mas sorte vai levar agora isso aqui eu não posso sugerir não foi a minha filha que me deu esse pif aqui e eu estou tentando aprender a tocar eu já tentei aprender a tocar violão aprender a tocar sanfona mas eu vou cantar aqui aí nós vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês está certo? quando nós vamos nos apresentar primeiro a gente pede a Deus para que nós possamos fazer uma boa apresentação está certo? então nós vamos junto com vocês aqui vocês que estão conosco nessa caminhada que eu vou dizer para o o Francis aqui que nós viemos também aqui mais para aprender com vocês certo? porque eu estou assim é a gente vem para se encher porque eu disse para o Ed que saco vazio não bota nada para fora então a gente se enche para a gente poder dar as pessoas que a gente recebeu né Tute então gente eu queria que pedi a você para nós rezarmos um pai nosso pedindo a Deus para que tudo corra bem nessa nossa conversa né nossa roda de conversa nós começamos era para ter iniciado assim mas nós vamos agradecer a Deus por esse momento certo? Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nós do vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrais do mal amém agradecemos também a mãe de Deus né pai dos filhos continuando reunidos né em nome de Jesus então vou cantar uma peça aqui de Mateus I tá certo? Quando eu chego aqui nessa sede meu coração pede pra eu vadiar quando eu chego aqui nessa sede meu coração pede pra eu vadiar eu dou vida ao palhaço Mateus quem manda sou eu você estou da boia eita reiça eu dou viva ao palhaço Mateus quem manda sou eu vocês dois a boia eu dou viva ao palhaço Mateus quem manda sou eu vocês dois a eita 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 Mateus danado boa cantar de reisado aquela lá do reisado de tradição nós somos também tradição e tradição Edio você sabe que essa cultura é milenar né então nós contamos nossa história assim o meu senhor dono da casa foi abra a porta acenda a luz o meu senhor dono da casa foi abra a porta acenda a luz eu vim aqui pedir uma oferta pelo nome de Jesus eu vim aqui pedir uma oferta em nome de Jesus mas o sol entra pela porta e o lua pela janela e o sol entra pela porta e o lua pela janela tô esperando tua resposta não saiu daqui sem ela tô esperando tua resposta não saiu daqui sem ela mas essa casa está bem feita ou por dentro ou por fora não mas essa casa está bem feita ou por dentro ou por fora não quer por dentro ou carvos e rosa por fora manjericão ou por dentro ou carvos e rosa por fora manjericão eita reisado muito bem maravilha 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 eita chegue pra cá chegue pra cá é porque nós vimos aqui no cinema o Jaraguá o Jaraguá lá dentro da tela aí nós fizemos o Jaraguá aqui ao vivo aí eu gostaria que o Edio se vestisse de Jaraguá pra nós fazermos aqui ao vivo a gente não tinha combinado isso mas eu combinei lá em casa gente aí é o Jaraguá o Jaraguá que nós usamos no cordão do caroá é feito com a cabeça de jumento é muito pesado como o nosso reisado tem muita criança e eles fazem os personagens faz o miolo chamado aí ele é feito de Timbaúba isso aí eu tava debaixo de um alvoredo ao meio de eu tava descansando eu ouvi um canto tão saudoso só me parece um pássaro cantando chegou chegou já chegou meu Jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vadiar chegou chegou já chegou meu Jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vadiar pega o Mateu meu Jaraguá pega o Mateu meu Jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vadiar pega o Mateu meu Jaraguá pega o Mateu meu Jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vadiar bem feito bem feito bem feito meu Jaraguá o bichinho é bonitinho ele sabe vadiar bem feito bem feito bem feito meu Jaraguá o bichinho é bonitinho O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar Cata piolho, meu guará, cata piolho, meu guará O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar Cata piolho, jaraguá, cata piolho, meu guará O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar Vou bem feito, bem feito, bem feito o meu jaraguá O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar Bem feito, bem feito, bem feito jaraguá O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar Vou vai embora jaraguá, pois tá bom é de brincar O bichinho é bonitinho e ele sabe invadiar Eita! Maravilha! Eita, rapaz! Já deu pra... Deu pra esquentar, não foi, Juliana? Cansou, Ed? Cansou? Tenho que voltar a fazer atividade física Algum exercício Ai, mestre, surpresa linda, obrigado Alguém que está aqui? Ou daqui mesmo da roda? Ou pode ser daqui mesmo, né? O Francis O Francis, pronto O Francis, é Ou se você também quiser participar, pode ir pra você Aqui, ó É uma maladinha de surpresa Ele fez uma pergunta interessante, né? Eu gostaria que ele abrisse Ele olhasse E ele respondesse a essas perguntas que estão aí dentro O Francis Olhar para o espelho, né? Porque eu gosto de aprender Porque eu gosto de aprender Não vou contar a pergunta pra poder não tirar a surpresa do outro, né, mestre? Legal Porque eu sou curiosa Muito bem Muito bem E a vida é um atrevimento e a gente tem que ser curiosa Com certeza Muito bom Muito bom Quem mais vem? Que é? Porque eu sou inquieta Muito bem Legal Vamos ver aí A resposta, né? Nós gostaríamos de me dar quando era criança, né? Porque o sucesso é ser feliz Muito bem A gente vai dar para a Francis Você já viu? A Francis Eu? A Francis Tucci? A Tucci Deixa eu ver aqui, né? O que me aguarda? Era aí Foi É o espelho Ai, por quê? Porque eu sou muito sonhadora Penso que as coisas têm que acontecer aqui Quando a gente está vivendo junto Quando a gente está vivendo junto É por isso Muito bom Mulher linda Deixa eu ir agora Deixa eu ir agora Mais alguém vai querer? Alguém quer participar? Eu acho interessante Tucci Que Quando nós participamos Das lives Olha, eu sou mestre Sabe por quê? Porque eu sou danado Eu gosto Nós gostamos de É De Participar das lives, né? Porque nós temos essa oportunidade De transmitir o que nós Absolvemos para as pessoas E as pessoas têm o interesse De Francis, né? De 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 quando volta a memória de novo Aí Aí De ser Passado Nós Em vida para as pessoas A realidade de um sonho, né? Porque eu sou o tesouro vivo Porque nós temos essa capacidade De passar essa nossa aprendizagem Para as pessoas Então Deus Deus permite Nós realizarmos O que nós Nós éramos Quando pequenos Queríamos ser Penso eu Que seja isso, né? Então Eu me vejo aqui Dentro desse tesouro vivo Que Deus me deu essa oportunidade E dar continuidade Porque nós não somos Insubstituíveis Como eu já falei, né? De capacitar as pessoas A A brincar um rezado A ser um artista de palco A participar De outro De outro De outra maneira De outras coisas Entendeu? De várias coisas, né? A pessoa realizar o seu sonho, né? Eu Eu estou muito feliz De estar participando aqui Dessa hora de conversa De Como a gente Participa também De outras maneiras O Ed citou uma coisa aí Que ele fazia quando criança A pipa De papel Eu também dou oficina de pipa, sabe? Uma vez eu fui para O PCM Da oficina de pipa Eu e a minha esposa Juliana Nós damos oficina De várias coisas A Juliana Da oficina De fazer vassura De garrafa PET A Juliana Que é desenrolada Mais do que eu Então Nessa construção De oficinas Eu fui dar uma oficina Para as crianças Lá no PCM, sabe? Tem um arranjado lá O César Nos mandou para lá Rapaz Você sabe que Quando essas crianças Chegaram Chegaram Alguns, né? Que eram 50 crianças Tínhamos que fazer 50 pipas Para soltar no domingo Lá no evento Olha Era todo o tamanho Dessa espada aqui, ó Menino e braço Viu, Edio? Mas eles ficaram felizes Porque O que eu quero dizer É porque Nós estávamos ali ensinando a eles Eles se tornaram Uma pipa Porque ele passava cola neles Pregava papel neles Entendeu? Era certo Eles queriam fazer isso Nessa brincadeira Que não tinha oportunidade Em casa Que é família de Assim Eu digo É Era de risco, né? E a gente se torna feliz Assim De ensinar o que a gente sabe Eu, por exemplo Eu digo assim Doutro Eu digo assim Quem quiser fazer Alguma coisa Por mim Faça como o Edio Ela aqui Ela aqui E vocês estão fazendo Porque depois que a gente morre A gente já cumpriu a missão da gente, né? Então se Deus me deu Essa oportunidade de estar aqui É porque ainda tem alguma coisa Para Que Deus quer fazer Através de mim, né? E Vocês através desse Tesouro vivo Que são vocês Quando saímos daqui Tenho certeza Que vocês chegaram Numa reunião Uma coisa Vocês vão falar Que vocês viram aqui Rapaz, eu participei De um evento Rapaz, porque tu não me chamou Vai dizer isso, né? Ah, você não foi Porque você não quis, né? Né? Não, Ed, né? Uma oportunidade Um tesouro desse aqui Que nós estamos Nos enchendo Para poder levar Para lá Para fora É muito importante É que Com as perguntas dela, né? O Hélio O Francis Eu até disse Para o Hélio Rapaz, eu não sei falar bonito, não Bonito Todo mundo sabe falar bonito Bonito, né? Mas falar assim A linguagem Das pessoas Que tem muito estudo É difícil, né? É por isso que eu faço Igual o Matheus lá do Juazeiro Rapaz, eu só sei falar O feijão que eu como E acabou, entendeu? Mas, olha É muito bom Isso que o senhor fala Porque A gente vai aprendendo Mestre, como deve ser Porque Não é só situando Todo mundo mais uma vez Principalmente quem chegou depois A gente está aqui fazendo Essa construção Da pesquisa do EJ Da pesquisa de mestrado No PPGARTS e FCE Mas A proposição desse encontro É mais uma vez Mostrar para a gente Que quando a gente pesquisa A gente pesquisa Um exercício De construção coletiva Isso que a gente Está fazendo aqui De carne O que é carne Na pesquisa? É quando a gente Não se separa Do outro E do repertório de vida De experiência de vida Que vocês trazem E a gente vai cruzando isso Com as nossas caraminholas Que os autores Nos ajudam A gente vai conversando Com eles E vai fazendo isso Um caldo bom Agora esse caldo bom Seria impossível Justamente sem essa Esse lado Que nos junta Que nos traz E a gente pergunta De um lado Vocês perguntam Do outro E a gente vai trocando Esses saberes Então quando a gente Fala pesquisa A gente não pode falar Dissociado da vida Dissociado da alegria Dissociado do prazer Dissociado de gente Perto Fundamentalmente Porque é um exercício Solitário A gente sabe disso Difícil às vezes Mas é como a gente Vai desconstruindo Essas barreiras Que construíram Para a gente De que os saberes São separados E na verdade São formas de saberes Diferentes Tão preciosos quanto Por isso que está dando Aqui um caldo bom Dessa conversa A Juliana falou A respeito da Da exclusão de pessoas Que é preto Que é Homossexual Mulher Trans Nós não temos Esse preconceito De maneira nenhuma O que nós queremos É que Que as pessoas Se valorizam O ser humano Se valorizam O que é muito bom Porque você saber Entrar e você saber Sair Isso nós passamos Para todas as crianças Desde Quando começa A dançar o rezado A gente transmite isso aí Não importa É você mostrar O seu caráter O seu respeito Com as pessoas Porque Olha gente Não existe só Eu como Mateus Que eu procuro Preservar A minha integridade E a das pessoas Como Mateus E como ser humano Também Que eu sou Por exemplo Existe Olha Existe Reisado Que existe Mateus Que se entrar Um gaiato Para poder atrapalhar A apresentação Ele tem por obrigação De dar uma espadada Na pessoa Entendeu Ele dá Juazeiro é chicote Que usa chicote Lá ele usa espada Isso aqui é feito Do Da mola Do Do Fusca Uma vez Eu fui fazer a apresentação No Dragão do Mar Aí quando teve A brincadeira da espada Que é uma tomada De rainha E era criança Aí uma professora Estava lá Tinha uma apresentação Todinha Eu fui me descaracterizar E ela me chamou Ela foi assim Muito bonita a apresentação De vocês Mas não gostei Foi assim Me brincando com essa arma Aí foi assim Essa hora é o que? Essa hora me estudou não? Porque eu tive a oportunidade De conhecer o Reisado Pode dizer agora Isso aqui é tradição É cultura Isso aqui é uma apresentação Isso aqui O brincante só brinca Com espada dessa Se ele souber manusear A espada Às vezes ele ensina Certo? Nas oficinas Ele ensina Manusear isso aqui Porque isso aqui Ela não corta Ela fura E onde ela fura É irreversível Entendeu? Aqui tem o ponto Do ataque E o ponto da defesa Aí o brincante tem que Tem que Aprender Né? É como se fosse Aprender a brincar O fura-chão Né? Ele tem que saber Tacar ali na hora Para poder enfiar na areia E Para poder ele ganhar o prêmio Né? Então Aqui eu só uso Essa espada aqui Como Matheus Na hora de matar o boi E o Matheus Nessandro Ele tem que matar o boi Ele tem que ressuscitar o boi Entendeu? Junto com as pessoas O público Né? Certo? O público Entendeu? Então São Essa aqui Somos nós O reisado Nossa Senhora da Saúde Há 18 anos Mantendo a tradição E a cultura Desse nosso estado Mesmo não sendo reconhecido Pelas autoridades Que nós não estamos atrás disso Entendeu? Nós estamos atrás De levar a cultura Para as pessoas E saber De onde nós viemos A pessoa saber De onde a gente veio Né? Porque o nosso país Não tem dono não Se for dizer Quem é o dono São os índios Né? Eu tenho que saber De onde foi que eu vim Da minha família Meus pais Meu pai era Era Não era moleno Meu pai era preto Mas o preço bom É tanto que Quando eu Me caracterizo De Mateus Eu levo tanto nome Ele é muito bonitinho Ele é muito lindo As minhas coisas ficam Eu tenho que ter Uma catirina Sabe o Ed Até essa pergunta Se eu não tenho A catirina Que a dona socorro Não deixa Não é não É porque Desde o começo Do início Ninguém se dispôs A ser a catirina Sabe que A catirina Do Mateus A esposa do Mateus Ela Ela é grávida Eternamente Grávida Nunca tem um filho Né Ed Só o desejo De comer a língua do boi É buchuda É todo tempo Buchuda e feia É mais É horrível É horrível Não sei o que foi Que o Mateus O Mateus é feio Casar com uma mulher Mais feia Mas para ele Ele não é feio não Ele faz todos Os desejos dela Muito bem É só Só falando aqui Só para terminar aqui Sobre as espadas Luta de espada Que é o baião de espada A gente ensina o básico Para as crianças Na luta Sempre É aquela batalha Igual Certo? Mas nós mestres Quando nos encontramos É chamado ponto São pontos Cima e cima Abaixo e baixo Quando nós nos encontramos Nós não passamos O que nós vamos Fazer com ele Qual é o ponto Que nós vamos para cima dele Entendeu? Então os mestres Ele não Foi E você tem que se defender Então é coisa que nós não fazemos Com as crianças A gente tem o ponto certo Para ensinar elas Para elas não se machucarem Os mestres já são diferentes Se você estiver Vou fazer uma vivência Em Juazeiro Até que mesmo Vocês vão ver a diferença Das crianças Lutando Dos mestres lutando Que é uma força Que você fica até com medo De assistir É Coração na mão É um duelo Na verdade E a gente também E a gente também Já assistiu, né? Já Pois é E a gente também Queria agradecer Pelo convite Não é o ponto da morte Não é a Juliana? O ponto da morte A gente espera Essa pessoa Estou ali, né? Tira o pescoço Não Mas bota no lugar Então assim A gente queria agradecer Pelo convite O nosso reizado Está à disposição Quando quiser Viver o Ed Como qualquer um de vocês Se quiser nos conhecer Na nossa sede A porta está sempre aberta À disposição de qualquer pessoa Se quiser nos convidar Para ir para a escola Às vezes Nos chama Ah, não tem um dinheiro Para pagar Manda o ônibus Uma garapa de açúcar Como o Matheus sempre fala A gente está indo A gente quer mostrar o trabalho E passar principalmente Para as escolas Para as crianças E da adolescente Essa cultura Que é tão bonito Que a gente faz Com todo amor Todo carinho Toda dedicação Agradecer a minha mãe Porque tem esse trabalhão De confeccionar toda Essas nossas roupas Pode ser ele qual for Você sabe Que essa crise Que teve aí Tute Foi horrível, né Mas a minha filha aqui Fez algumas lives Conseguiu Adquirir Algumas cestas bases Que foi distribuída na comunidade Nós fazemos Nós fazemos nosso trabalho social Mas nós não gostamos De aparecer Estamos falando aqui Porque Nós temos Muitos amigos Muitos amigos Que também Que ajudam o trabalho Chega junto Melhor dizendo E se Deus quiser Esse trabalho Vai continuar Com a ajuda do CESC de novo Se Deus quiser Muito bom Muito bom França, você quer Falar alguma coisa? Coisinha? Não, só agradecer Foi muito bacana Gratidão pelo encontro Eu também Da minha parte Da nossa parte Eu acho que foi só prazer Uma coisa que é muito bacana Foi Ed Que se empenhou Na construção Junto com vocês Desse momento Acolhedor Desse momento Que nos deixou tão felizes Que foi nos levando Ao longo da nossa conversa Lá e cá No tempo passado Que é presente Que volta E que a gente vai Contando essas Experiências Que a gente foi acumulando Ao longo da vida E que traz pra cá Então muito obrigada Muito obrigada a vocês Muita gratidão E pra mim foi só prazer Eu também queria agradecer Ao mestre e à mestra Pelo acolhimento Por ter me recebido Na sede Falei ontem Até pro mestre Tucci E falei pro Francis também Que eu não sei O que foi que aconteceu Mas quando eu falei Com o mestre Por telefone Eu senti que era ele Não sei por que E aí fico muito grato Mesmo desse acolhimento Do senhor Permitir poder fazer Parte Da sua vivência De poder Estar recebendo Toda essa sabedoria Que o senhor tem Que é muito importante A gente precisa Cada vez mais Realmente está Divulgando Sobre a cultura popular Tradicional Concordo plenamente Com o mestre Que um país Uma pessoa sem cultura Ou que minimamente Não entenda o que é E a importância Que tem É realmente Uma pessoa sem identidade Queria agradecer Queria agradecer ao Francis Também A Tucci A todos que estão aqui Agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste A equipe De som De luz Da filmagem Muito grato Muito grato E eu acredito Que nós iremos ter Outras vivências sim Acredito muito nisso É isso então Parabéns pra nós Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente